Decreto Quântico de Arcanjo Miguel para a Quebra de Contratos Canalizado por Luciana Torrezi, Trabalhadores da Luz Voz e Adaptação por Rodrigo Barros No início do decreto, no espaço entre o áudio, mentalize o seu nome. Eu, consciente da minha presença, eu sou, invoco os anjos e arcanjos, mestres e amigos das dimensões mais elevadas para me auxiliar neste decreto. Que o amor do Supremo Criador que existe em mim purifique o meu ser neste momento. Eu abro todos os meus canais multidimensionais para que todos os arquivos de contratos de outras vidas que estejam no meu registro acástico se apresentem diante de mim e de toda a equipe que me assiste neste momento. Eu invoco do fundo do meu coração um feixe de raio azul que ilumina e eleva tudo que está ao meu redor. Declaro, então, Decreto, que todos os contratos que estipulei em vidas passadas sejam dissolvidos diante da luz que estou emanando do meu coração sagrado. Decreto, que todas as linhas de tempo sejam organizadas e reequilibradas mediante a luz que estou implantando agora no lugar deste contrato. Decreto, que, onde havia escuridão, agora há luz. Onde havia dor, agora tem bem-estar. Onde havia tristeza, agora tem alegria. Onde havia medo, agora há certeza e confiança. Decreto, que estou completamente livre e renovado. Todas as linhas de tempo em que existo estão em harmonia com a luz que eu sou hoje. Decreto, que tudo aquilo que existe em mim é amor e luz. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou aquilo que sou. E assim é. Amor e luz. Namastê. Amor e luz. Amor e luz. Amor e luz. Amor e luz. Obrigado.